Oi pessoal de Pederneiras, hoje eu e o João, Dona Nazaré, nós estamos aqui no bairro dos 60, onde muitas coisas estão acontecendo, aconteceram, uma melhoria muito grande, né Dona Nazaré? Vocês estão felizes com esse trabalho? Estamos muito felizes com o trabalho de vocês aqui conosco, entendeu? Foi assim, é um sonho sendo realizado, entendeu? Porque eu agradeço muito a atenção de vocês, da prefeita, do nosso vice-prefeito, que tem trabalhado muito por nós aqui, e se não fosse o trabalho de vocês, nós não chegaríamos onde nós estamos hoje. Então, para mim é uma honra ter vocês aqui, na frente do meu rancho, falando e me ouvindo também de tudo que vocês fizeram aqui para nós. Isso aqui é um sonho, é uma coisa muito importante, que só por vocês mesmo para a gente chegar onde nós chegamos, tá bom? Obrigada. Quem agradece é a gente, Dona Nazaré, a confiança. Gente, o bairro dos 60, eles não tinham uma conta de energia para cada rancho, vinha tudo na casa da Dona Nazaré. Hoje, vocês podem olhar para todos os lados, são postes, a iluminação chegando, a conta individualizada, as estradas tiveram melhorias, estamos em tratativas com a Sabesp também. Assim, é uma dignidade, é um trabalho com muito respeito para cada um de vocês de Pederneiras, e aqui não foi diferente. Obrigada, João, pela parceria. Vamos em frente. Obrigada.